Oi gente, bom dia! Agora é 5h45 da manhã e aqui estou com o meu café já e a máquina de lavar já está funcionando com a janta de ontem, os temas dos gurias estão ali e tudo uma loucura porque hoje eu vou gravar um vídeo hoje eu vou gravar uma série infantil lá do meu trabalho nós estamos na segunda temporada e eu vou passar o dia aqui mostrando pra vocês como é que funciona mais ou menos ai ai 6h15 da manhã noite ainda, quem é que já acordou? por que que vocês já acordaram? é que eu vi nossa mulher até eu achei que estava de manhã dá um sorriso aqui então vocês dois Alice tira a mão pensem na friaca 5 graus, sensação térmica de 3 as gurias estão indo agora né meninas? Fala aí eu sim 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 Carol fala sim Carol sim x x x e agora a mãe vai desligar porque a mãe está tentando dirigir olha aí chegamos na escolinha da Carol dá um beijinho Carol ai nenê gente do céu larguei as gurias agora estou esperando aqui a minha carona que vem me buscar e pense assim ó está muito frio olha o pijama das gurias estão lá na sala vai ficar porque eu só parei agora mesmo peguei meus livros peguei tudo que eu tenho que fazer e assim ó sério está de congelar gente a ponta dos meus dedos estão vermelhas meu nariz a minha boca está assada por isso que eu estou com esse batomzinho mas olha que loucura que frio acabamos de chegar eu vim comendo uma bolacha e pensem que se eu estava reclamando que em canoas é frio aqui está assim ó muito frio eu gosto de fazer isso aí é fumacinho mas não vai aparecer no vídeo gente está muito 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 frio mas eu vou gravar agora para vocês aqui a recepção do Vila Ventura para vocês verem como é que é ó ali é a parte da recepção e aqui começa ó gente é gigantesco aqui dentro olha e aqui tu chega e eles te dão uma pulseirinha para ficar andando por aí e aí e aí Tchau, tchau. Com todo o sol e a grama tem gelo. Tem gelo, olha só. Olha aqui, gelo. E olha, e mesmo no sol tem gelo. Tem gelo, Théo. Ah, que frio. Amor, vira aí. Olha aqui, gente, essa grama congelada. Que loucura. Olha. Nós estamos em um dos salões aqui do Vila Aventura, que é o África. Olha, e aquele balanço lá, que legal. Que lindo, que dia lindo. E... Ai, gente do céu. Agora eu comecei a me agitar aqui, já esquentei. Mas tô sem manta, porque eu dei a manta pra minha cunhada, que veio seis horas da manhã pra cá. Que estava um grau de cabelo molhado e moletom. Vocês acreditam sem um casaco quente? Falei, meu Deus, fazer isso. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL